Cavalinho de pau, carrinho sem roda, a boia. Golzinho de futebol de botão, isso aí toda da minha época. Então se encontrou, há quantos anos já não está jogado, né? A arte enquanto instrumento de educação, é isso que a gente está vendo aqui. Esse contato com o lixo na beira da praia. Isso é corriqueiro, é cotidiano, todo mundo percebe, todo mundo reclama. O aquário é o nosso equipamento com o maior fluxo de visitação, né? Então é importante também o turista que vem ter respeito pela terra onde ele está chegando. Eu sou de Goiânia, estou visitando o Santos pela primeira vez, estou gostando demais. Aí estou aproveitando para passear com a família, né? Para conhecer o aquário da cidade. Percebi aqui também em relação à conscientização da limpeza da praia, né? As pessoas têm que ter mais consciência de onde descartar, né? Para não prejudicar o próprio meio ambiente. A partir desse jogo, nós podemos utilizá-lo para sensibilizar as crianças, da importância de cuidar bem dos seus brinquedinhos, não deixá-los na praia, né? Conscientizando as crianças, as crianças vão conscientizar os mais velhos. Se a gente não fizer um alerta, não mostrar essas coisas, quem que vai daqui a 10, 15, 20 anos estar preocupado com isso? Descöglicham-se. Desculpa. Legenda Adriana Zanotto